Você é daqueles que tem muita dificuldade na competência 4 da redação do Enem? Então vem comigo, que hoje a gente vai entender direitinho o que o Manual dos Corretores fala sobre essa competência e como que você deve fazer para tirar nota máxima nesse critério. Oi gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre a competência 4 da redação do Enem. Já estou com o Manual aqui na mão para a gente poder conversar e entender direitinho o que os corretores precisam que você faça para tirar nota máxima nessa competência aqui, tá bom? A nota número 200. Então vamos lá, gente. A competência número 4 é aquela definida da seguinte forma. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Repara aqui que importa para a gente nesse critério a ideia de que são mecanismos linguísticos. Ou seja, são formas de uso da própria língua para que a gente possa construir um texto a favor da sua argumentação. É o que a gente chama de coesão textual. A coesão textual e a coerência textual são duas qualidades básicas de qualquer texto. São elas que garantem que um texto pode ser chamado assim. Ele pode ser chamado de texto porque ele tem unidade entre as suas partes. E essa unidade precisa estar tanto no conteúdo, o que a gente chama de coerência textual, que nós falamos na última aula, e na forma do texto, o que a gente chama de coesão textual. Nós já falamos mais detalhadamente um pouco sobre essas qualidades do que é um texto em um vídeo anterior, então clica no card aqui se você ainda não assistiu essa aula, tá bom? Então, vamos entender aqui um pouco, né? É importante conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente fala muito de coesão, de coerência, e nem sempre a gente aprofunda muito nessas definições, né? O que é importante que vocês entendam é o seguinte. O texto, por mais que ele seja feito de partes, essas partes precisam estar ali todas a favor de um único propósito. Elas precisam formar uma unidade. Todo texto tem forma e tem conteúdo. A forma é mesmo o conjunto de palavras que a gente usa. Pode ser escrita, que é o caso do nosso da redação. Pode ser falada, que é o caso desse vídeo agora aqui que você está assistindo, né? E o conteúdo é efetivamente a ideia que há ali dentro. Portanto, a coerência da qual nós tratamos na última aula vai ser a unidade do conteúdo, a unidade das ideias. E já a coesão é a unidade da forma. Como eu construo ali aquelas palavras para que formem uma coisa só, né? Para que não seja só um monte de palavras soltas. Por isso, demonstrar conhecimentos dos mecanismos da língua, né? Ou seja, da forma de uso da língua, a favor da argumentação. Então, não é só escrever um texto com unidade, né? Na sua forma. É fazer isso a favor do projeto de texto, a favor do que vai ser defendido, da ideia que vai ser defendida e sustentada ali, ok? Então, vamos lá. Por quê? Dentro dessa competência aí, da competência 4, o manual deixa claro aí para a gente que ele vai avaliar dois tipos de coesão. A coesão referencial e a coesão sequencial. Coesão referencial nada mais é do que aquele tipo de coesão, vou ler aqui direitinho como está no manual para você, tá? Olha, em que há a substituição de uma palavra por outra para fazer referência à mesma informação ou ideia. Ou seja, a gente tem ali aquela coesão que tem como objetivo evitar a repetição excessiva de palavras. A gente vai tratar da mesma ideia ao longo de todo o texto, mas isso não significa que a gente precisa ficar usando a mesma palavra para isso. Então, a coesão referencial é aquela em que, ao substituir uma palavra por outra, essa palavra que está substituindo faz referência à primeira. Por isso, o nome coesão referencial, certo? Outro tipo de coesão que vai ser avaliado aqui é a coesão sequencial. Aquela é responsável por estabelecer ligações entre as partes do texto, por estabelecer sequências ali entre as partes do texto. Aqui, no nosso modelo de redação do Enem, de outros vestibulares, importa mais as ligações que acontecem entre frases, dentro de um mesmo parágrafo, o que a gente chama de interparagrafal, e entre um parágrafo e outro. O manual mostra esse modelinho aí para vocês, esse esqueminha com o modelo de texto, e aí ele mostra aí para a gente, de azul, o que seriam essas ligações dentro do parágrafo, e repara que aí tem uso de conectivos que estabelecem sequências, como, por exemplo, o entretanto, o embora, o assim, além disso, tendo em vista que. E a gente também tem elementos de coesão referencial, que ele usa como exemplo aí para evitar as repetições de palavras, né? A internet, o isso, o ela, o rede social, o ela, novamente no último parágrafo, tá? Então, dentro do parágrafo, a gente vai ver aparecendo a coesão sequencial e também a coesão referencial. E, entre um parágrafo e outro, normalmente no início dos parágrafos de desenvolvimento e de conclusão, a gente vai ter ali os operadores argumentativos que servem para ligar um parágrafo ao outro, o que a gente chama de coesão, de ligação interparagrafal, né? E aí ele mostra ali, olha, o diante desse cenário, o por outro lado, o portanto, os famosos conectivos, beleza? E aí, um termo muito importante, que muitas vezes a gente não entende, a gente fala muito, às vezes na correção vem essa informação ali para a gente, né? Quando a gente recebe a nossa redação de um corretor, então faltam operadores argumentativos, a gente não sabe direito o que são esses operadores. Os operadores argumentativos nada mais são do que o uso de conectivos, de palavras que servem para conectar, portanto, né? Isso que é um conectivo, ele junta uma frase na outra, um parágrafo no outro, mas eles fazem isso também favorecendo as relações de sentido, as relações de significado do texto a favor da argumentação. Então, por exemplo, se entre as duas frases há uma relação de oposição, a gente vai usar um conectivo de oposição ali, ou seja, ele vai operar a favor da argumentação, certo? Já que você quer argumentar numa linha de oposição. Se você quiser um conectivo de conclusão, aliás, entre as duas frases há uma relação de conclusão, você vai colocar um conectivo de conclusão ali. Então, a mesma coisa, ele vai operar a favor daquela linha de argumentação. É só isso, tá? É um nome muito técnico, mas a ideia é muito fácil, tá certo? De a gente entender e de colocar em prática, tá bom? E aí, o manual do corretor do Enem coloca essa tabelinha aí pra você, olha, a esquemática sobre os modelos de coesão. Você vai ver que tem, primeiro, a coesão referencial, né, dividida em dois tipos, depois a coesão sequencial, também dividida em dois tipos, e pra cada um deles há vários exemplos, vários usos da coesão. E repare que, em alguns casos, ele coloca ali, olha, como, por exemplo, na coesão sequencial, uso de coesão sequencial para frasca, mesmos termos, né, repetição pelas mesmas palavras. E aí ele diz, olha, é muito comum na poesia. Ele fala sobre isso também em outros casos, né, olha, os recursos fonológicos também são muito comuns na poesia. Ou seja, eles deixam claro que esses recursos específicos aqui não são exatamente aqueles esperados pra um texto como uma dissertação argumentativa, que é o que a gente está escrevendo. Então, nem todos os recursos de coesão disponíveis na língua são ideais pra esse tipo de texto. Por isso, a preferência é pelos chamados operadores argumentativos, porque são usos de coesão textual disponíveis na língua, mas que são mais apropriados pro nosso tipo de texto aqui, tá certo? Então, é interessante avaliar essa tabela aí pra verificar quais estratégias cabem numa dissertação ou não. A gente vai ter ainda, hoje a gente está falando sobre o manual, né, mas a gente vai ter aqui no canal, ainda nesse ano, uma aula sobre coesão textual, mais de uma aula, na verdade. Então, se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve, já ativa as notificações pra você não perder, tá? A gente vai falar calmamente aí sobre todas as estratégias de coesão disponíveis pra você usar na sua redação do Enem, e em outros vestibulares também, tá bom? Vamos agora pra descrição dos níveis? Vamos entender aí o que cada nota significa? A gente tem aí essa grade específica aí da competência A4, né, dos avaliadores e tal. Vamos olhar ponto a ponto, vocês veem que ela vai do nível 0 ao nível 5, ou seja, dá pra gente tirar a nota 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 nessa competência, né? Então vamos dar uma olhadinha no que significa cada um. O primeiro nível, o nível 1, corresponde à nota 0, é aquele que o candidato usa períodos, palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que demonstra a ausência de articulação. É um texto que não consegue nem formar frases, né? Tá tudo muito desconectado, tá tudo muito solto, mas ele tá sendo avaliado porque em outra competência, na competência 2, foi compreendido ali que ele atendia minimamente ao modelo dissertativo e ao tema. Então por isso ele não levou a nota 0 lá e precisa estar sendo avaliado aqui. Mas em compensação ele tem as frases muito soltas, é muito difícil de compreender ali, né, efetivamente, as ideias, os núcleos de ideia, tá? Isso é muito difícil de acontecer, vamos combinar, né? O próximo nível, o nível 1, corresponde à nota 40. E aqui a gente tem presença rara de elementos coesivos, seja dentro ou seja entre os parágrafos, e ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. Então, qualquer um desses cenários encaixa a redação nesse nível, tá? Se for apenas um desses cenários, ela já vai ficar nesse nível. Então, ou são pouquíssimos elementos de coesão sequencial, né, e até mesmo de referencial, de modo a estabelecer ligação entre as frases ou entre os parágrafos. É muito raro, isso tem um ou dois apenas. Ou ele faz um uso muito excessivo de repetições. E aqui excessivo, gente, é algo que faz com que o texto não avance no seu sentido também, tá? Não é? A gente vai ver outras formas de repetição que são aceitáveis, né? E pode também ser excessivas inadequações. Ou seja, erros muito grandes, uma quantidade muito grande de erros mesmo no uso do conectivo. Ou no uso da coesão referencial. Como que a gente pode errar nesses usos? Entre uma frase e outra, tem uma ideia de conclusão e você coloca um conectivo de oposição. Por exemplo, isso é um erro, é uma inadequação. Tá usando, mas tá usando errado, tá? Então, se for em excesso, fica nesse nível aqui. O próximo nível, o nível 2, corresponde à nota de número 80. Ele já tem, em vez de raras elementos coesivos, né? Raros. Ele já tem uma presença pontual. Tem um pouquinho mais ali. E tanto dentro do parágrafo, como entre um parágrafo e outro. E ou muitas repetições, né? Então, às vezes, o fato de ter muitas repetições também fica aqui. E ou muitas inadequações. Então, aí é menos do que em excesso, né? Mas ainda tem bastante. E aí, ele coloca uma observação importante, que são os textos escritos em monobloco. Ou seja, os textos escritos em um único parágrafo. Em que o candidato não percebe ali que há necessidade de dividir esse texto em partes, né? Há uma feição ali de começo, meio e fim. Que é o que é básico para ser uma dissertação argumentativa. Mas não tem a divisão de parágrafos. Marcando exatamente o que é a introdução. O que é o desenvolvimento. E o que é a conclusão. Isso é muito importante, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Observe aí um exemplo do que é um texto em monobloco. Está aparecendo aí para você ver, né? Ele é todo escrito direitão. Olha lá. Da linha número 2 até a linha número 23, ele é direto. Um único parágrafo. Então, textos que se configuram monobloco não passam dessa nota. Ok? O próximo nível. O nível 3. A nota 120. A gente quer ficar daqui para cima, pelo menos, né? De preferência, obviamente, mais. Até a nota máxima. A gente já tem ali a presença regular. Então, menos erros, né? Tanto de elementos coesivos, tanto dentro, quanto entre os parágrafos. Lembrando que elementos coesivos são quaisquer recursos de coesão, tá? Pode ser de coesão referencial ou de coesão sequencial, tá bom? E a gente tem ali algumas repetições. Então, as repetições são um número menor, mas ainda num número considerável ali, né? E algumas inadequações. E, quando a gente começa a entrar aqui no nível do ótimo, o nível 4, a nota 160, é aquela que tem a presença constante de elementos coesivos. Então, não é só de vez em quando. É constante. É sempre fazendo uso de elementos coesivos, né? E aí ele coloca um asterisco. Pelo menos um do tipo operador argumentativo entre parágrafos. Aquele no comecinho dos parágrafos, principalmente, do desenvolvimento e da conclusão. O uso dos conectivos ali naqueles inícios, certo? Então, pra estar nesse nível, tem que ter pelo menos um entre parágrafos, tá? Se tiver nenhum, já não fica nesse nível, tá bom? Então, isso é importante a gente entender. E, além disso, ele tem poucas repetições ou inadequações, ok? Algumas repetições ali, que não causam um prejuízo tão grande, mas que também não ajudam a avançar tanto com a informação, mas elas são em pouca quantidade. E aí vocês podem ver, olha aí na tela aparecendo, o exemplo de uma redação que se encaixa nesse nível 4, né? Observem lá que esses marcados em amarelo são usos corretos, são bons usos dos elementos coesivos. E, olha, como eles são constantes, como eles aparecem várias vezes em cada parágrafo, né? E, além disso, a gente tem apenas um uso, como cabe ali nessa descrição desse critério, né? Desse nível. No portanto, lá na conclusão, né? Então, tem ali um uso de operador argumentativo. E o uso de poucas repetições, marcadas aí em laranja, pelos pontilhados em laranja. O uso do conectivo assim, várias vezes. Então, como o candidato não variou para dar essa ideia do assim, ele se encaixa aqui nas poucas repetições. E vamos, finalmente, para o nível 5, a nota 200, que é o que a gente quer de verdade, né? A gente tem ali a presença expressiva de coesivos, de elementos coesivos. Então, a gente tem bastantes elementos coesivos ao longo de todo o texto, seja dentro, seja entre os parágrafos, e entre os parágrafos deve haver, no mínimo, dois, do tipo operadores argumentativos, aqueles conectivos que marcam a relação entre as ideias, né? Que há em parágrafo, tá? A relação de ideias que há entre os parágrafos. E ali a gente tem raras, ou ausentes, ou nenhuma repetição. Então, uma repetiçãozinha, se for rara, ela tá ok, né? A gente vai ver como um exemplo disso aparecendo aqui. E nenhuma inadequação, nenhum uso pode estar errado, ok? Então, isso é importante, eles são aqui rígidos quanto a isso, a questão da inadequação, né? Diferente do que acontece na competência 1, que eles deixam passar um errinho, um desvio, às vezes até dois desvios, né? Aqui não, aqui não pode ter erro de uso do elemento coesivo, pode ter uma repetição rara, caso ela não prejudique tanto assim o avançar das ideias do texto, tá? Esse é o critério pra validar uma repetição. Se ela impede que o texto avance no seu sentido, aí ela é negativa. Agora, se não, se ela tá ok e o texto consegue progredir apesar dela, então, não tem problema. Vamos dar uma olhada aí na tela, vai aparecer pra você um exemplo de uma redação avaliada com a nota 200 nesse critério. Olha como a gente tem bastantes elementos, esses marcados em amarelo, né? Bastante uso dos elementos coesivos dentro dos parágrafos, variando aí os seus usos, as suas formas, tanto de coesão referencial quanto de coesão sequencial. E a gente tem ali, olha, o mínimo de dois usos de operadores argumentativos entre os parágrafos. Na linha 18, o uso do consequentemente, mostrando que entre o D1 e o D2 há uma relação de causa e consequência. E na linha 22, o uso do em suma, mostrando ali a conclusão, né? Fazendo a síntese, resumindo para entrar na conclusão, ok? E a gente tem ali raras repetições, marcadas pelo pontilhado laranja, né? A palavra homem, mas observem que ela aparece uma vez em cada parágrafo, né? Ela não se repete nem dentro do parágrafo. Então, não atrapalha mesmo o avanço do texto, ok? E aí, o que a gente precisa fazer pra melhorar a nota nessa competência? Estudar o uso de coesão sequencial, ali, aqueles elementos de coesão sequencial, o exercício de uso de conectivos, né? Pra você treinar direitinho quais os sentidos que cada conectivo tem. Normalmente, vocês acham isso em sites com o nome de exercícios de orações subordinadas adverbiais ou exercícios de orações coordenadas. Esses exercícios estão treinando os operadores argumentativos, tá bom? Porque eles treinam justamente essa relação de ideias que existem entre frases e quais conectivos podem ser usados pra estabelecer essa relação de ideias ali, né? Mostrar essa relação lógico-semântica, tá certo? Então, essa é uma sugestão caso você tenha problemas com esse tipo de coesão. Outra sugestão que eu dou é pegar redações antigas. Você que já tá estudando desde o começo do ano, tem redações aí do começo do ano que não foram tão bacanas assim. Você pode agora fazer um exercício de corrigir o seu próprio texto, ser o seu próprio revisor, né? Então, volta lá ao início, pega essas redações e faz ali um treino. Agora que você tem uma certa distância desses textos, olha pro seu texto buscando essas repetições e buscando ver como que você evitaria que elas acontecessem, certo? Então, como que você reescreveria pra evitar repetições, tá? Não esquece que a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre esses dois tipos de coesão. A sequencial, o uso dos conectivos e também a coesão referencial. Vou te ensinar aí algumas estratégias pra evitar as repetições excessivas no texto, tá certo? E a última sugestão é, na hora de fazer a tempestade de ideias lá no seu planejamento textual, na hora de interpretar o tema, sempre faça aquela listinha de sinônimos, né? Treine a lista de sinônimos. Porque dessa maneira você já vai ter ali palavras que vão servir pra serem usadas na sua redação. Dessa forma, ajudar ali nessa coesão, né? Ajudar a evitar as repetições. Se você quer uma ajuda mais específica, tá com muita dificuldade, aqui no canal, a gente tem três planos de correção e consultoria pra você. Então, se você quiser saber um pouquinho mais como ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Certe, eu ou a professora Sabrina, e se você quiser ter uma consultoria com a gente, pra gente olhar pro seu texto, te ajudar a melhorar em algum problema em específico, você também pode entrar em contato com a gente. O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. dá o seu feedback pra gente, ele é muito importante, de verdade. Então deixa o seu comentário aí, faz uma sugestão, faz um pedido que a gente vai tentar atender aí da maneira que for melhor possível, né? Então deixa as suas sugestões, suas dúvidas. Siga a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!